Boa noite, bem-vindo à Síntese Informativa. Mais de 100 empresas mineiras e prestadoras de serviços participaram em Joanesburgo, África do Sul, do Angola Mining Business Forum, um evento organizado pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, para captar investimentos no setor mineiro angolano. Durante o fórum, realizado esta quarta-feira, o ministro Diamantino Azevedo fez um apelo aos investidores sul-africanos e de outros países para criarem negócios em Angola, com vastos recursos naturais ainda por explorar. Foi uma sessão bastante interativa, houve questionamentos, houve propostas e houve interesse, porque, depois do encontro, ainda muitos pretendiam falar com o ministro, muitos estão ainda a trabalhar com os técnicos que vieram para cá. Portanto, avalio bastante positivo o encontro. O Instituto de Modernização Administrativa, IMA, em parceria com o Banco Mundial, realiza amanhã às 9 horas, no Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola, a quinta edição do Fórum do Instituto de Modernização Administrativa. Nesta edição, o evento será para a introdução da Agenda de Transição Digital da Administração Pública e a apresentação do Projeto de Aceleração Digital de Angola, PADA. A sessão de abertura será presidida pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e serão palestrantes o diretor do Instituto de Modernização Administrativa, Meike Afonso, e o especialista de desenvolvimento digital do Banco Mundial, Daniel Budni. Com a entrada em funcionamento do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto e a acessibilidade por via ferroviária e rodoviária, o governo angolano augura quadriplicar o registro de 140 mil turistas por ano. A pretensão foi manifestada pelo ministro do Turismo...